Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma condenação agora por abandono afetivo. Gente, isso não é nem novidade não, tá? Isso aqui já tem há bastante tempo, mas vamos entender esse assunto e como é que seria a visão disso na ética libertária. Essa notícia foi sugerida por 18 anos a mais, coach de fazer o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lá vai o pessoal redpill da minha audiência aqui, falar que não, olha que absurdo, né? Casar, olha que problema, né? Enfim, mas vamos lá, vamos explicar isso daqui. Um pai que pagou pensão a vida toda pra filha, nunca faltou pensão em momento algum, ele foi condenado a indenizar a filha por abandono afetivo, né? Esse caso aqui, essa condenação é recente, dia 20 de abril de 2023, e não é a primeira não, tá? Já teve um monte de gente condenada por esse tipo de situação, tá? A história é que ele teve, o pai teve um filho num caso extraconjugal, então ele tinha filhos da família dele mesmo e teve essa menina que foi um caso extraconjugal. Ele sempre conviveu com a menina até os 5 anos de idade, sempre mandou dinheiro, pagou pensão sem problema nenhum, mas segundo diz ele, né? A mãe da criança começou a criar dificuldades pra ele ver a filha a partir dos 5 anos de idade, né? E a criança, por outro lado, a criança não, porque ela já é adulta agora, né? A filha, por outro lado, alega que ele não fez esforço, que ele não quis ir ver ela e coisa e tal, e abandonou ela pra lá, pagava pensão, mas não fazia nada além disso e que por isso teria acontecido o abandono afetivo, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Na legislação bananense isso ocorre, tá? Isso é verdade. Se você tiver um filho, além do apoio material, além de pagar pensão, você é obrigado também a dar o chamado apoio imaterial, ou seja, você tá presente, ajudar, apoiar a criança e depois o adolescente mais adiante, coisa e tal, isso faz parte das obrigações de um pai segundo a lei positivada bananense, né? E, assim, do ponto de vista da moral, eu acho que sim, eu acho que é obrigação de um pai ajudar na criação da criança, é seu filho. Ah, mas você não gosta da mãe, você tá brigado com a mãe, ou, enfim, aconteceu algum problema com a mãe, é problema seu com a mãe, certamente a criança não tem culpa disso. Então, continua sendo sua obrigação cuidar da criança, né? Como eu disse aqui, o pai falou que ele tentou, que quem afastou os dois foi a mãe da criança. Mas ele falou isso, mas não conseguiu provar, né? Aí a gente não sabe. Quem teria que entrar nas provas? Quem que apresentou que prova de que ele tentou entrar em contato com ela e foi negado? Aí não dá pra saber. É o que eu falo. Esses casos todos é muito mais complexo por trás do que o que transparece na mensagem do jornal. Na mensagem do jornal, você olha assim, ah, não, ele tá certo, ou ele tá errado, né? Parece muito fácil você julgar o caso vendo assim. Quando você vê o caso de verdade, quando você pega os autos e lê o caso, você vai ver que tem um monte de nuances, um monte de história, um monte de prova de um lado, prova do outro, um monte de coisa que a gente não tá nem sabendo. É muito presunçoso você olhar pra matéria aqui e falar, ah, não, tadinho do pai, olha só, pagou pensão a vida toda e foi condenado por abandono afetivo. Ou, por outro lado, a criança fala, tá vendo que absurdo? O pai abandonou a criança e coisa e tal. Cara, esses casos são muito mais complexos, né? Então, eu tendo a achar que tá correto isso daqui de acordo com a interpretação do juiz. O juiz fez o trabalho dele. Ah, o juiz tende a ajudar as mães e prejudicar os pais? É verdade, existe isso na justiça brasileira, sim. Mas, a menos que eu tenha alguma evidência de que isso aconteceu nesse caso, eu não posso julgar isso daí, né? Então, não sei o caso aqui. Mas, eu tenho certeza que muita gente vai ficar chateado, tá vendo? Pagou a pensão e coisa e tal. E, gente, é o que eu falo pra vocês. Esse negócio de dinheiro, vocês dão muita importância a dinheiro, cara. Não é o mais importante das coisas, não. Você ter um filho, o filho é alguém, é um pedaço de você. É algo que você tá deixando pra construir a sociedade humana. Não apenas é importante você alimentar o filho, como é importante também você educar, você tá presente, você passar valores, você ajudar a criança a crescer na sociedade. Isso é uma experiência muito positiva, no final das contas, né? Enfim, na ética libertária, como é que seria isso? Eu já expliquei pra vocês que na ética libertária não existem obrigações positivas. Eu continuo achando que é um absurdo você abandonar um filho ou não pagar pensão pra um filho ou coisa do gênero, mas na ética libertária não tem obrigações positivas. Então, é lógico, por óbvio, não haveria abandono afetivo na ética libertária, a menos que exista uma outra lei, existe um contrato assinado, né? Uma lei voluntária, uma lei privada assinada entre as partes que garantisse esse tipo de coisa. Por definição, apenas pela ética libertária, não. Não existe nenhuma obrigação positiva. Você não é obrigado nem a alimentar o seu filho na ética libertária simplesmente porque, por definição, não há obrigações positivas. Ah, isso quer dizer, então, que na ética libertária é um absurdo? Que o pai pode ter filho e pode abandonar o filho? Não, não é isso. O problema da ética libertária é que ela é um mínimo jurídico. Ela é um mínimo que você tem sem ter contradições lógicas. E no momento que você cria uma obrigação positiva, você automaticamente força a ter mecanismos de validação de conflito, de definição de conflito. Porque para para pensar, se você é obrigado a fazer alguma coisa, quanto de alimento é suficiente para você dar para uma criança? Veja, a ética libertária fala o seguinte, você não pode invadir a propriedade privada de outra pessoa. Isso é claro, é nítido, não precisa de ninguém discutir. No momento que você atravessou a propriedade privada de outra pessoa, que você feriu outra pessoa, que você machucou outra pessoa, você agrediu ela, você está errado, não precisa de definição nenhuma. Mas se você é obrigado a fazer alguma coisa, o quanto dessa coisa você é obrigado a fazer? Por quanto tempo? De que forma? Então, é o caso do alimento. Ah, beleza, os pais são obrigados a alimentar os filhos. Eu acho perfeitamente justo, acho que os pais devem alimentar os filhos, sim. Mas como é que você faz isso na ética libertária? Quanto que é alimentar o filho? É dar uma lata de leite por dia? A criança vai ter subnutrição. É comprar a comida mais cara da cidade para a criança? É pagar um terço do seu salário para a criança? O que é obrigação de fazer? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter consciência de que a ética libertária é limitada nesse aspecto. Ela não prevê nenhuma obrigação de fazer. Então, evidentemente, pai, mãe, ninguém é obrigado a cuidar da criança pela ética libertária. De novo, a ética libertária, numa sociedade libertária, ela vai ser a base do ordenamento jurídico. Ela não é a totalidade do ordenamento jurídico. Além disso, você vai ter a pressão social, você vai ter normas voluntárias aceitas entre as pessoas. Então, eu não vejo problema nenhum nisso daí, não. Aqui, no caso, não teria isso numa sociedade libertária. Mas, vamos combinar, é um absurdo o pai não ajudar a criar suas filhas ou seus filhos. É realmente algo que não dá para conceber esse tipo de coisa. Se estiver desse jeito, o cara está errado. Tem que pagar a indenização mesmo para a filha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.